Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Passos Calçados, passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vitrovox, para quem leva a qualidade a sério. Ponto de Três Lagoas, chegando para mais um TVC Agora, desta segunda-feira. Opa! TVC é emprego, hein? Daqui a pouco vamos falar das vagas de emprego nesta segunda-feira. Notícias do setor policial, assalto a banco, terminou com um bandido morto. Notícias de Campo Grande, bora! TVC Agora! Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Seja o véu, oferta vagas para treino de handball de forma gratuita. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Olá, para você que acompanha a nossa programação, uma tentativa de invasão à Caixa Econômica Federal deixa um morto em confronto com a Polícia Militar de Três Lagoas. Já já eu trago todos os detalhes sobre este assunto. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da construção de mais uma fábrica de celulose em Mato Grosso do Sul. A Arauco já recebeu a licença para iniciar as obras. Já já, todos os detalhes. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. TVC Agora, ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1. Início de semana. Ei, meu amigo, que final de semana bom, não é mesmo? Bom dia, Mari Verdã. Bom dia, Israel Espíngula. Bom dia para a nossa audiência. E olha, já vamos com os destaques do programa de hoje? Olha, já vamos. É, mudança no tempo, Israel. Mudança no tempo. Frente fria chegou no sul do estado. Presta atenção. Menina, se você visse Ponta Porã, viu, Dona Maju? Hoje cedo, se você visse tempo fechado, neblina. Lá tem uma característica que é assim, vem o vento do Paraguai. Quando vem esse vento, pronto, já fica aquele nevoeiro. E lá em Ponta Porã hoje estava, ó, fechada, aquela garoa úmida, menina do céu. As pessoas vão me julgar, mas eu amo esse tempo, gente. Então, ó, chegou no sul do estado e nós vamos aguardar para saber se avança para a costa leste de Mato Grosso do Sul. Eu, particularmente, não gosto, mas queria muito que viesse, né, para dar uma aliviada, porque esse calor e esse tempo seco já deu. É. Deu. Complicado, a rinite está gritando. Nossa, o tempo seco está demais, gente. Muito bem, hoje vamos conhecer, gente, a fanfarra da Pai. Que legal. Eles estão ensaiando para se apresentar em uma data muito especial. Eu já até sei que data é essa. Né? E olha só, aulas de jazz e balé infantil estão com inscrições abertas. Muito bem, ó, vamos saber detalhes daquela tentativa de assalto ao banco que aconteceu ontem de madrugada aqui em Três Lagos. É, meu amigo, um já teve o CPF cancelado, já está queimando lá no Zóio do Inferno. É, mas daqui a pouco a gente vai saber. Hoje, Dona Mari tem TVC empregou. Olha que coisa boa. Já sabe. Começando aí. Já sabe, né? Sim, já fica o celular na mão, tira a foto, manda a live para alguém. É que eu sou da antiga. Já anota, pega a caneta. Pode pegar a caneta, papel para anotar. A Mari já é da modernidade. Não, é mais rápido, gente, mais prático. Olha só, viu, Dona Mari. TVC emprego hoje, então começando a semana aí, né, Israel, com várias oportunidades. Várias oportunidades. E claro, TVC também tem promoção. Vamos falar da Casa dos Sonhos. Já tivemos um sorteio na sexta. Nessa semana, o segundo sorteio para a galera do mês de maio ou para você que vai fazer suas compras. Dia 13, né? Dá para ir comprar um negocinho? Dá tempo, ainda tem, né? Dá para abastecer o carro? Com certeza. Dá para comprar um salgadinho? Dá, claro que dá. Já pede para preencher os seus dados no QR Code da promoção. Meu amigo, cruza os dedos, sexta-feira tem uma nova seletiva. Isso aí. E olha, você que está com a gente no Facebook, quero deixar, ó, um beijo para você. Muito obrigada, né, por estar aí compartilhando com a gente das notícias de Três Lagoas. E para você que ainda não sabe, as nossas redes sociais estão aqui, ó, facebook.com.br jpnewsms e facebook.com.br cultura tvc. Por lá, fácil, curtir, comentar e compartilhar, ó. A vontade. A vontade. Me conta. O quê? Não vai me contar? Está aí se esquivando, se esquivando e não vai falar nada. Contar o quê? Não vai falar nada. Tem tanta coisa para contar. Você quer saber do final de semana? Ah, se for do final de semana, eu conto. Foi maravilhoso, Israel. Sábado e domingo. Sábado, não, sexta, sábado e domingo. Mas sábado e domingo mais especial porque eu passei grudada assim, ó, grudadinha na minha família, né? Na minha mãe, na minha avó, no meu pai, no meu irmão. Que bacana. Saí o sábado inteiro com eles. No domingo eles foram lá para casa e foi um domingo maravilhoso. Na sua casa? Aham, sabe qual foi o cardápio? Meu Deus do céu, Mari Verdão, você está tudo bem? Está, não, está tudo certo. Ai, Jesus. É que a minha família é sempre bem-vindo, né, gente? Não tem como. Sempre, não dá. É minha mãe, meu pai. A casa da Mari a gente não sabe onde é, onde fica, como faz para chegar. E a família for. Não, o Israel não pode, gente. Tem coisa, hein? Não pode. Muito bem. Sabe qual foi o cardápio? Diga. Peixe recheado na grelha. Olha. Bom, foi o Jailton que fez. Não, minha mãe, né? Ah, tá. Dona Marisa. E você? Dona Marisa, um beijo. O meu também foi ótimo. Na capital morena. Na casa da minha mamãe com ela. Dona Zana. Subrinhos, casa cheia. Maravilhoso. E o seu final de semana? Foi bom também? Eu espero que sim. É, mas a gente deseja que sim. Bom, final de semana já passou. Dia das mães também. Agora é hora de trabalhar, meu amigo. Uma semana inteirinha aí, ó, pela frente. Novinho, 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 novinho. Ó. Cheiro. Aquele cheiro de novo. Exatamente. Sabe por quê? Para você fazer diferente. É, então assim, alegre-se que é uma semana novinha começando e faça a diferença. Não é mesmo? Isso mesmo. Muito bem. Bora? Vamos. Então vamos. TVC Agora? Está no ar. TVC Agora. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo em 100. Vidrobox. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade, elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. O Dia das Mães está chegando e as lojas GE preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial. Sanduicheira e grill 2 em 1, de R$ 109,99 por R$ 79,99. Conjunto de panelas Safira, 5 peças, de R$ 249,99 por R$ 149,99. Fritadeira Kick Fryer, preta, 4 litros, de R$ 299,99 por R$ 199,99. Parcelem 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das Mães, loja GE. Ex das Mães, do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix, Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Mais uma semana começando e as temperaturas caíram um pouquinho em relação à semana passada. Hoje aqui em Três Lagos nós começamos com a mínima de 19 graus e a máxima chega aos 36 graus. O tempo segue aberto, ensolarado e sem previsão de chuva. Mas aquele calor insuportável da semana passada deu uma amenizada. Tudo isso por conta dessa frente fria que chega ao sul de Mato Grosso do Sul. Porém aqui em Três Lagos será só resquícios desse friozinho. Vamos aqui abrir a janela do TVC agora pra gente ver como que tá o tempo lá fora. Olha aí, essas imagens são do nosso repórter cinematográfico Max Silva. Você que está acompanhando pela TVC ou pelas nossas lives pode perceber que o tempo tá aberto, o sol tá aqui ó, maravilhoso, reinando na nossa cidade. Tá calor? Tá aquele calorzinho, né? Hoje a máxima aí é de 36, né? Mas não temos previsão de chuva e o tempo continua seco. E de 36 as temperaturas caem para 33 amanhã aqui em Três Lagos. Então vamos conferir como que fica nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagos terá mínima de 20 e máxima de 33. Brasilândia mínima por lá é de 19 e máxima de 32. Em Água Clara mínima de 19 graus e máxima de 33. A Aparecida do Tabuado mínima de 21 e máxima de 33 graus também. Paranaíba mínima de 20 e máxima de 33. Inocência mínima de 20 e máxima de 33 graus também. Essas temperaturas continuam assim até amanhã, porque quarta-feira, gente, o calor volta ao normal aqui em Três Lagos. E nas demais cidades da região leste. Israel Espíndola. Três Lagos agora conta com leitos especializados em gestão de alto risco. A demanda pelos atendimentos médicos orientados a esses pacientes já é de muito tempo devido ao alto índice registrado na região. Confira na reportagem do Emerson Willian. Juliana é mãe de quatro filhos. O último a nascer foi Lucas Moisés na semana passada. Por ser hipertensa, a gravidez dela foi considerada de alto risco. Antes do filho nascer, foi constatada a possibilidade de uma pré-eclâmpsia, o que acendeu o alerta. Ela precisou ser transferida de água clara para Três Lagoas, onde foi atendida pela equipe do hospital auxiliadora. O mesmo tipo de atendimento ela não encontraria na cidade onde mora, como conta. Não, né? É o simples, é o básico lá, então não encontrei não. E aqui em Três Lagoas agora, com essa UTI da gestação de alto risco, você conseguiu encontrar uma equipe que entende as suas dificuldades, as suas limitações? Sim, aqui sim. Como tem sido o acompanhamento? É, foi bom aqui, foi até que bom, né? Tudo certo então com você, agora na sua pós-gestação, está sendo bem acompanhada? Sim, está sim. Juliana foi a primeira a utilizar os novos leitos de gestação de alto risco, que devem ser ofertados a gestantes dos dez municípios da macro região leste de Mato Grosso do Sul, no hospital auxiliadora em Três Lagoas. A instituição agora conta com 12 leitos, 10 são pelo SUS e 2 são por convênio. Apesar de ter sido inaugurada nesta semana, a ala já conta com 66% de ocupação, o que reforça a alta demanda. Os leitos estão divididos em apartamentos com capacidade para receber duas pessoas com acompanhantes. As gestantes também terão atendimento multiprofissional, como explica a gestora materno-infantil, Tiese Calderon. Essa paciente, ela é atendida pelo obstetra, médico obstetra, enfermeira obstetra, certo? Técnicos de enfermagem que já trabalham há bastante tempo na maternidade, que são treinados, uma berçarista, nutricionista, uma fono, um pediatra e um neonatologista que vai receber os bebês prematuros na NEL. O farmacêutico, então assim, a gente tem uma equipe completa e vamos fazer uma visita multidisciplinar todos os dias para essa paciente. A equipe também contará com psicólogos e assistentes sociais que devem auxiliar na pós-gestação. De acordo com a gestora, as equipes são orientadas para um atendimento humanizado. Porque a gente precisa tratar as pacientes como a gente gostaria de ser tratado. É uma frase que eu adoro falar, inclusive para as minhas enfermeiras e as minhas técnicas de enfermagem. A gente não está aqui para julgar se é uma gesta 10, se é uma gesta 15, se é uma paciente que engravida todo ano. Isso é um problema de saúde pública que a gente tem que resolver. Mas a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para atender com excelência. Tiese afirma que a demanda por leitos especializados na gestação de alto risco tem sido crescente, algo que considera preocupante. Quando a avaliação médica aponta a necessidade de um procedimento mais intenso, a instituição deve promover segurança tanto para a vida da mãe quanto a do bebê. A paciente gestante, ela se torna uma gestante de alto risco quando ela tem qualquer intercorrência desde a gestação. Que pode ser desde uma infecção urinária até uma doença hipertensiva gestacional, que é a DEG, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome de HELP, diabetes. Então, o que a gente faz? A gente interna a paciente, faz uma classificação de risco e a gente já atende a paciente para que não se agrave, né? A gente não pode fazer um parto porque eu tenho sofrimento fetal. Não, a gente tem que resolver a situação para que não se torne um sofrimento fetal. E a gente também prioriza a vida da mãe, sempre. Então, se eu tenho uma paciente com uma DEG, com uma pressão elevada, certo? Para não se tornar uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia, se tem a idade gestacional certa, já há 39 semanas, a gente já resolve essa situação. Para não deixar piorar a situação da paciente. Meninas adolescentes também se encaixam neste perfil. Isso porque o corpo destas jovens ainda não está apto a gestar, o que pode ocasionar problemas tanto para essas mães quanto ao bebê. A falta de um acompanhamento regular do pré-natal também pode ser um dos fatores para este problema. Com a abertura da nova ala, a instituição agora expande os serviços ofertados à maternidade, que contam com pré-natal, parto e UTI neonatal. A expectativa é de que até o final do ano sejam abertos o Banco de Leite Materno, a Unidade de Cuidados Intermediários, U5, e a Unidade de Cuidados Intermediários Canguru, a U5. Muito bom. Três Lagos demorou, inclusive, para ter esse atendimento, né? Cidade crescendo, progresso chegando, mais pessoas na cidade precisam dessa demanda. E que bom que o hospital já está atendendo aí esse alto risco. Mari Verdam e aquele recado mais do que especial. Exatamente. Até porque está começando uma semana nova e a Maju já está aqui para falar da rede de postos Sete Maris. Maju, muito bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, Mari. Bom dia a todo mundo que assiste o TVC Agora. Que prazer novamente estar aqui com vocês. Inclusive, meu dia acabou de melhorar ainda mais depois disso que o Israel comentou com a gente agora, né Mari? Pois é. Olha só, o Israel foi passar o final de semana com a família, em Campo Grande, viajando, e indo para Campo Grande e comentou com a pessoa que estava com ele para passar no Maresias, que é o posto que fica mais próximo ali da casa dele, para calibrar o pneu para sair e viajar. Muito importante, né Mari? Claro, sempre. Muito importante. E aí o colega falou o que, Mari? Ah, vamos lá. Vamos calibrar na estrada. Vamos calibrar na estrada. O que aconteceu? Não tinha calibrador nos postos. Pois é. Olha que absurdo, Mari. Não, e assim, a gente estava até falando que para o Mato Grosso do Sul é uma cidade muito longe da outra, né Marju? Exatamente. E não tem tantos postos como indo para São Paulo, indo para outro estado. E isso é muito importante de frisar, gente. Vai pegar a estrada ou até mesmo no dia a dia, né Maju? Com certeza, Mari. A importância de calibrar os pneus. É importante pelo menos uma vez por semana, é o que sempre indicam, mas tem que ficar atento ali às observações, né? De cada carro, enfim. Mas é uma etapa muito importante para você manter a saúde. Exatamente. Na rede todos têm? Todos os nossos postos têm calibrador. Nós temos ali os meninos que ficam na pista de abastecimento que podem te ajudar. Isso é verdade. No momento que você está saindo para viajar, passa ali nos nossos postos para calibrar o pneu, para conferir óleo, água. Os meninos fazem esse trabalho para você, já dão aquela limpada no seu para-brisa. No restante do carro também, porque não é um lava-jato, Mari, mas os meninos capricham. Eu sei, eu sei bem. Eles ajudam, eles capricham e ali a gente tem as conveniências, onde você pode pegar uma água ou algum outro produto para levar para a sua viagem, enfim. Nós temos uma variedade de produtos muito grande, então os nossos postos são completos. E olha só, se o Israel tivesse passado numa aresia... Não tinha acontecido, né? Não tinha acontecido esse aperto, né? É verdade. Mãe, eu quero aproveitar, já que nós não comentamos na sexta-feira, né? Muita correria. Mas hoje eu quero aproveitar esse momento para parabenizar todas as mães que passam pelos nossos postos todos os dias, levando o filho na escola, no balé, no futebol, indo trabalhar muitas vezes. Então a gente quer parabenizar todas vocês, mulheres incríveis, que além de trabalharem, de cuidarem da casa, criam os filhos com todo amor, carinho, dedicação. A gente admira muito todas vocês. E a nossa equipe de gestão é 90% feminina e todas mães. Isso que eu ia falar. Quero aproveitar também para parabenizar todas as meninas da nossa rede, todas as nossas colaboradoras. Você ainda não é mãe, né, Mari? Ainda não. Mas quer ser? Eu quero. Então, deixo aqui o nosso parabéns a todas as mães, meu e da Mari. E nós queremos convidar vocês, mães, para sempre estarem contando conosco nos nossos postos para qualquer hora do dia, para qualquer necessidade, nós estaremos lá. Olha que bacana, gente. Então, Rede de Postos Sete Mares, aqui em Tras Lagoas, sempre pertinho de você. Marju, muito obrigada, viu? Obrigada, Mari. Um beijo a todo mundo. Israel Espíngula. Muito bem, meninas. Obrigado pela participação de vocês. Bom, agora é hora daquele pulo lá em Campo Grande, na capital, nos estúdios da CBN, onde eu converso hoje com o meu amigo Gerson Vassoff. Pois é, meu amigo, o destaque hoje aí na capital, qual é? Bom dia para vocês, El. Bom dia para todos aí em Tras Lagoas também. Vou levar informação para vocês sobre uma matéria aí que eu estive apurando alguns dados aqui na capital. Primeiramente, só falando, nós estamos no Maio Laranja, tá? Um mês de conscientização aí de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, neste mês, Maio Laranja, eu fui atrás aí de informações para fechar uma matéria e eu vou trazer para vocês agora, tá? Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, em 2023, 2.190 casos de estupro ocorreram contra crianças e adolescentes aqui em Mato Grosso do Sul, tá? 1.297 contra crianças e 885 contra adolescentes, sumando aí 2.190 casos. Esse número aí equivale, só para a gente ter uma noção desse cenário aqui no Estado, a uma média de seis casos de estupro por dia aqui em Mato Grosso do Sul. E só neste ano, tá? Esses dados que eu falei foram de 2023 e agora, em 2024, já foram registrados 551 vítimas de estupro, entre elas 308 crianças e 243 adolescentes, o que representa agora, neste ano, uma média aí de mais de quatro casos por dia de estupro aqui no Estado. Bom, esses números envolvem diversos tipos de violações sexuais, tá? Que quando cometidos contra crianças e adolescentes, eles são sim classificados como estupro. Isso foi o que a advogada e secretária-geral de Segurança Pública do ABMS, Isabela Saldanha, me disse em entrevista, tá? Para a minha matéria. Ela contou que casos de abuso, seja ali acariciar, passar a mão, qualquer ato de abuso contra uma criança é sim já considerado um estupro. Muitas vezes as pessoas acham que não, acham que seria ali só o ato em si, mas não. Qualquer abuso sexual contra uma criança é sim considerado estupro e é sim muito grave, tá? Bom, sobre os registros agora de abusos sexuais aqui em Campo Grande, o Conselho Tutelar aqui da capital registrou ao todo 2023, ao todo em 2023, 415 ocorrências de abuso sexual contra crianças e adolescentes. E neste ano, por enquanto, os casos estão em 98 já abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Eu conversei com o presidente da Associação de Conselheiros Tutelares de Mato Grosso do Sul, o Adriano Vargas. Ele também é um conselheiro, ele também atua nesse combate diretamente na rua, auxiliando essas famílias, auxiliando essas crianças. E ele disse, inclusive, sobre aí o que acontece com essas crianças, que geralmente o abusador, infelizmente, ele está no convívio familiar dessas pessoas, né? Às vezes é um tio, um primo, algum conhecido da família que vive no ambiente familiar, isso quando, infelizmente, não é o pai ou o avô. Então, a gente sabe que, infelizmente, esses casos acontecem. E, infelizmente, quando é caso de abuso sexual contra crianças e adolescentes, muitas vezes o abusador está no ambiente familiar dessas vítimas. Eu também conversei durante a produção da matéria com a psicóloga Gabriela Caires. Ela realiza regularmente atendimentos no Lar Lijarrans, aqui em Campo Grande. É uma instituição que existe aí há mais de 20 anos e acolhe crianças e adolescentes que, de alguma forma, não tiveram seus direitos preservados e acabaram sofrendo aí não só agressões, mas também abusos sexuais. E ela contou que os danos para a vida dessa criança e desse adolescente, eles vão perpetuar aí ao longo da vida inteira, tá? Dessas pessoas, inclusive, na fase adulta. São pessoas que podem ter problemas com relacionamento, são pessoas que podem ficar agressivas, são pessoas que têm dificuldade de confiar nas outras. Então, são problemas realmente que vão perpetuar pela vida inteira dessas vítimas, infelizmente. E hoje, pela manhã ainda, após a transmissão dessa minha matéria no jornal CBN Campo Grande, nós entrevistamos aqui ao vivo durante o jornal CBN Campo Grande a psicanalista Viviane Vast. Ela é coordenadora do projeto Nova Transforma, que nasceu aqui em Campo Grande, esse projeto em maio de 2011, tá? E em vista aí as necessidades urgentes do desenvolvimento de ações que ajudem as pessoas envolvidas na exploração sexual ou vitimizadas também pela violência. Então, fica aqui o convite para quem quiser conferir a minha matéria completa. Ela vai já já estar no nosso portal RCN67 e quem quiser conferir a entrevista com a psicóloga, pode ver também lá no nosso portal RCN67 ou lá no nosso YouTube CBN Campo Grande, onde ficou a nossa live. Mas já já vai ter uma matéria com tudo explicadinho lá no nosso portal e fica esse convite para o pessoal ter mais informações aí, Israel. Tá certo, Gerson. Ô, Gerson, e o clima por aí, meu amigo? Como é que tá aí? Já sabemos que houve mudanças no sul do estado e na capital. Pois é, houve mudanças sim. Hoje já começou a ficar um pouquinho mais fresco aqui na capital. A gente tá com essa expectativa aí para os próximos dias. Tem uma expectativa aí, né, de mudar as temperaturas aqui em Mato Grosso do Sul. A região norte e leste do estado, onde vocês estão, está aí com um alerta, né, de climático de altas temperaturas. Mas a região oeste e sul, que é onde nós estamos, vai vir uma frente fria. Então nós estamos aí na expectativa dessa frente fria chegar aqui em Campo Grande. Hoje, já o clima já está mais ameno comparado com o final de semana, onde nós aí estávamos sempre com as temperaturas acima de 30 graus. Agora faz 28 graus aqui em Campo Grande. E a mínima para hoje, o esperado aí nos últimos dias era de 20, 22 graus. A mínima para hoje aqui é de 15 graus. Então nós já vamos ter aí um tempo muito mais fresco a partir aí do final da tarde. e a expectativa para os próximos dias é que essas temperaturas caiam ainda mais. Muito bem, Gerson. Obrigado pela sua participação, né? E a gente se vê amanhã aqui no TVC Agora. Uma ótima tarde de trabalho. Obrigado, Zé. Boa tarde. Bom trabalho aí para vocês em Três Lagoas. E a gente se vê amanhã. Muito bem. Agora quem chega é ela, a dona Mari Verdã. E chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível, gente. 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. É isso mesmo. São 500 MB por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então corre, aproveita essa oferta imperdível de 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não deve e não vai ficar de fora dessa, né? É só ligar para o 0800-720-1234 ou acessar também claro.com.br. Vem para Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece um novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Bom, agora vamos conhecer a fanfarra da APAI que tem ensaiado todos os dias para fazer bonito. Ela esteve desativada, mas agora voltou com o gás todo. Confira. Ritmo que não pode perder o compasso da bateria. Essa é a fanfarra composta por alunos da APAI. Jovens e adultos com algum déficit de intelecto, mas que estão super afinados. Na linha de frente, as meninas fazem o corpo coreográfico estandarte e o pelotão de bandeiras. O que não falta é o gingado. Sob o comando do regente, os alunos mostram talento com a música. A fanfarra ficou por algum tempo desativada, mas voltou com o pique todo. Os ensaios têm mudado a vida dessa turma, que é muito talentosa, como explica a diretora da unidade, Neuza Inácio. Com certeza. Isso é uma meta da nossa gestão. Do presidente da APAI, Nelson Torres, nós estamos reativando essa fanfarra, porque, como vocês observaram, a fanfarra é uma alegria. Os nossos estudantes adoram músicas. Então, quando nós abrimos as inscrições para convidá-los, os nossos estudantes, foi uma surpresa muito grande, porque quase 100 alunos, eles querem participar dos ensaios da nossa fanfarra. Depois de um tempo, a fanfarra da APAI está de volta. São 43 alunos. Eles estão ensaiando para a apresentação em uma data muito especial, o dia 15 de junho. Além do desfile cívico-militar do aniversário de Três Lagoas, a fanfarra da APAI quer participar de outros eventos. Essa experiência de trabalhar com a música com esses alunos foi uma surpresa muito grande para o regente Gersino Francisco, mais conhecido como Caçapava. Mas é muito importante, é um aprendizado até para mim também, né? Junto com eles, que a gente vê o esforço deles, a vontade que tem, que a banda para eles aqui é tudo, entendeu? Então é um trabalho que a gente faz, é vagaroso. Uns assimiram fácil, rápido, e outros têm mais dificuldade um pouquinho, mas a gente consegue colocar eles para trabalhar juntos. A diretora da APAI de Três Lagoas nos contou que depois que a fanfarra voltou, os alunos estão mais comprometidos com os ensinos. Eles levam a sério porque querem fazer bonito no desfile e nas apresentações. Eles têm essa grande habilidade, não é? De estarem aqui, porque para estar na fanfarra exige regras, normas, exige assiduidade aqui na escola, exige também que eles estejam lá na sala de aula, fazendo as suas atividades. Então a música, a fanfarra hoje aqui na escola contribui com diversas situações para que eles melhorem aqui na escola também. A primeira apresentação aconteceu no sábado, dia 11 de maio, quando a APAI celebrou o Dia das Mães. Confira uma palinha que eles nos deram. Que legal, gente! Que legal mesmo que eles estão ensaiando, que bom que eles vão se apresentar. Já se apresentaram no sábado, dia das mães, e agora estão ensaiando para o aniversário de Três Lagoas. Parabéns, rapaziada! Mari Verdan. Estamos na quarta seletiva da promoção A Casa dos Sonhos. Nossa! E você sabe que as pessoas me param na rua perguntando ainda como que faz para participar? Sério? Aham, na sexta-feira... Eu estou me ajeitando aqui, Mari. Eu estou vendo todo dia, né? Você está aí se ajeitando. A minha camisa está tudo torta. Oh, meu Deus! No camarim você não teve tempo, não? Oh, meu Deus! Olha só o que virou isso aqui. Enfim, gente, o pessoal na sexta-feira me encontrou e falou assim, Mari, estou doida para ganhar aquela casa. Como que eu faço para participar? Como é que eu faço? Gente, eu não sei quantas, não vou nem mensurar, não vou nem chutar que estão 20, 30, 40 empresas que estão em grande parceria com a gente nessa promoção. Então, tem diversos segmentos que você pode comprar, preencher o QR Code e aí você já está participando do sorteio da gincana para você ir lá no ginásio poliesportivo da Lagoa participar aí da nossa gincana. Mas é muito fácil, tá? É só você acessar o portal rcn67.com.br, clicar lá em JP News que vai estar a nossa promoção e lá está todas as empresas. Muito bem. Por lá você confere as empresas, né? De repente, hoje à tarde você precisa bater seu carro, de repente, hoje à tarde você precisa comprar um picolé. Por que não? Que delícia! Já pensou? Estou falando coisas do dia a dia. Exatamente. Estou falando nada de mirabolante. Meu Deus, vou ganhar uma casa e preciso gastar três rims, quatro corações. Não! Não, preciso guardar um dinheiro para poder comprar, para poder... É, não tem isso, né? De repente você vai fazer um ajuste nos seus óculos, de repente... Olha, confere lá a lista de todas as empresas para você ficar ciente de que você pode sim ganhar uma casa. A gincana já tem data? É, eu acho que ele já... É o segundo sábado do mês de abril, isso? Eu não sei, eu vou confirmar lá certinho e eu falo para vocês. Mas olha, não deixem de participar. A nossa casa já está levantada, já está indo para os acabamentos. Então, assim, é um sonho que você pode realizar comprando nas empresas parceiras, preenchendo o QR Code e, digo mais, acreditando na sorte porque ela vem. Muito bem. Essa é a chave que vai abrir o seu coraçãozinho. Ah, meu coração não vai, não. O coração já está fechado. Muito bem, senhoras e senhoras. Então, participe você também. Olha o tamanho da chave aí que pode ser sua, ó, da sua casa. É, o tamanho do seu sonho, viu? Exatamente. De ser realidade. Vamos para o intervalo, tomar o marco. No próximo bloco vamos saber tudo, inclusive já foi identificado que está lá, que morreu durante o confronto com a polícia militar. Foi querer assaltar o banco? Deu tudo errado. Já, já. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo ICN Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993184073 A Aleia casa com seus sonhos Mês das Mães do Instituto Visão Solidária Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K E ganhe de presente um elegante óculos de sol Preço único nas armações por R$ 49,99 Na compra do óculos completo Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na Rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida para o mês de maio de 2024 Consulte o regulamento O Dia das Mães está chegando E as lojas GE preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial Caneca de vidro Amor de Mãe Só R$ 7,99 Garrafa de alumínio Mãe 580 ml Apenas R$ 19,99 Panela de pressão com fechamento externo 4,5 litros De R$ 179,99 por R$ 129,99 Parcelem 12 vezes sem juros nos cartões Dia das Mães Dia das Mães Dia das Mães Lojas GE Quem ama cuida Por isso a farmácia 7 Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas R$ 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care R$ 9,99 Ômega 3 R$ 25,99 Talco Anjinho R$ 9,99 Pomada Milagrosa R$ 28,99 Peça já seu cartão 7 Farma e tenha até 5 dias para pagar Entregue em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia 7 Farma Sinônimo de economia e qualidade Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados Em até 10 meses E tem crediário próprio, facilitado e especial para você Passos Calçados Fica na rua João Carrato, 160 Centro Passos Calçados Passo a passo com você A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande Instituição séria, referência no tratamento e prevenção de câncer Na América Latina No Supergiro, 30 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada No terceiro sorteio, 15 mil E no quarto sorteio, um T-Cross Isso mesmo, um T-Cross zero quilômetro MSCAP ajude e concorra E na madrugada de domingo, 12 de maio, três homens tentaram assaltar uma agência bancária Na rua Engenheiro Elvírio Mário Mancini, no bairro Vila Nova A agência da Caixa Econômica Bom, esses três teriam invadido a agência da Caixa Econômica Está aí imagens, né? Por uma janela na lateral E aí dentro da agência começaram a revirar pastas e tudo mais O que eles não contavam é que o alarme foi disparado Alarme silencioso, é claro E a empresa de monitoramento rapidamente acionou a polícia militar Houve o confronto É lógico, a polícia militar deu ordem de parada Os bandidos com certeza não obedeceram Um deles foi, está aí inclusive na imagem Foi, teve, foi acertado, né? E aí acabou descendo socorrido para o hospital auxiliadora Onde veio a óbito Está aí então a ação da polícia, rapidamente Os outros dois fugiram E ainda não foram localizados Esse suspeito que foi baleado, né? Trocou o tiro com a polícia, mas acabou levando a pior Não é mesmo? O polícia querer trocar tiro com a polícia é louco Coisa de doido O suspeito morto em confronto foi identificado pela polícia militar Como João Paulo Rodrigues Guimarães 28 anos Ele tem passagens criminais por roubos, furto, tráfico E é natural de aparecida do tabuado Tudo isso aconteceu durante a madrugada De domingo, amanhecer o domingo Que esses três tiveram a brilhante ideia Vamos assaltar um banco Entraram e esse daí acabou levando a pior Mas não é bicho de se criar em casa não, viu? Não é bicho de se criar em casa não O currículo dele é vasto O currículo lá da delegacia, da polícia Roubo, furto e tráfico de drogas Hoje pela manhã o repórter Sidney Cardoso Inclusive conversou com o pessoal do 2º Batalhão da Polícia Militar E traz mais informações sobre toda essa ação da polícia Inclusive parabéns pelo serviço Sidney Isso mesmo, estou aqui no 2º Batalhão Para a gente ter mais informações sobre esse caso Que ocorreu nesse final de semana Da tentativa de furto aí na agência bancária da Caixa Econômica No bairro Vila Nova aqui de Três Lagoas E para ter mais informações sobre esse assunto Eu estou aqui com o capitão Flávio Que vai esclarecer para a gente mais alguns detalhes Bom dia capitão Conta para a gente como a PM atuou Como aconteceu esse fato nesse final de semana Bom dia, perfeito A central de operações da Polícia Militar, o COPOM Recebeu um chamado da empresa de vigilância Que faz o monitoramento da agência da Caixa Econômica Federal Informando que o alarme havia sido acionado A gente de imediato, nessa madrugada de domingo Designou equipes para ir até o local Essas equipes ao chegar ao local Conforme o procedimento padrão Realizaram o isolamento do local, a contenção No segundo momento foram até o local propriamente verificar Uma dessas equipes que estavam se aproximando do local Pela parte lateral nos fundos Se deparou com um autor saindo do local com a arma em punho Foi feita a verbalização para que esse autor deixasse a arma Que essa verbalização não foi acatada Sendo necessário então utilizar da arma de fogo Para neutralizar essa ameaça Esse autor foi desarmado e contido E as demais equipes adentraram até o interior da agência Para fazer uma varredura Não sendo encontrado mais nenhum autor dentro da agência Então de imediato esse autor foi socorrido até o hospital Onde posteriormente veio a óbito No interior da agência foi constatado Arrombamento de algumas repartições Tentativa de arrombamento de cofre E de caixa eletrônica Da posse do autor Foi apreendido um revólver calibre .38 E uma caixa metálica Que ele havia subtraído do interior da agência Na qual contia o armamento utilizado pelos vigilantes Que trabalham no local Então inicialmente a informação que tinha Era que eram três suspeitos que tinham invadido Foram apenas um ou tem essa informação que foram três? Sim, uma informação foi que havia violado a agência E o alarme havia sido acionado A gente não sabe dizer se ele contava com o apoio de outras pessoas E apenas ele que foi localizado no local Conforme relatado Essa investigação agora O boletim de ocorrência foi encaminhado para a Polícia Federal Que vai seguir com as investigações a respeito do fato É isso mesmo Como é que a Polícia vai atuar agora nessa investigação? Como é que vai funcionar? Sim, foi feita Todos os procedimentos foram adotados Acionada a perícia estadual E a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal Ela vai dar continuidade Realizar as demais perícias E dar continuidade na investigação Então, só reforçando O que o suspeito conseguiu subtrair lá da agência? De posse do autor Foi encontrada uma caixa metálica Na qual eram armazenados os armamentos Contendo os armamentos que eram utilizados Pelos seguranças da agência Ele retirou esse objeto do interior E estava de posse com ele A gente tem informação que a agência está fechada Lá está isolada A parte da frente Como é que vai funcionar essa questão aí Da relação com a Polícia E com a agência agora? Vai ficar fechado para a investigação? Sim, acredito que a agência Deva permanecer fechada Até que a Polícia Federal Realize a perícia no local também Então, deve permanecer fechada Até a realização dos trabalhos da Polícia Federal Perfeito Capitão, já tem informações Da identificação do suspeito? Não, o autor não foi possível Fazer a identificação dele A perícia teve no local Possivelmente a identificação Será feita a partir da perícia Bom, obrigado ao Capitão Flávio Quando o Capitão Flávio Recebeu a nossa equipe Não tinha a identificação Desse aí que foi morto Agora já temos É o João Coloca a imagem dele para mim aí, diretor, por favor Do criminoso que foi identificado De 28 anos Com uma longa ficha Tá ele aí Esse aí é um dos criminosos Que foi Esse é um criminoso Que foi morto Durante aí o assalto Na agência Tá certo? Ele é de aparecido tabuado Já falamos isso Já tem passagens da polícia Por furto Tráfico João Paulo Rodrigues Guimarães João Paulo Rodrigues Guimarães É o nome desse criminoso Que em confronto com a PM Levou a pior Não é mesmo? Parabéns então ao pessoal do 2º Batalhão Da Polícia Militar Por mais aí Esse trabalho feito com excelência Mari Verdan Olha gente Chegou a hora de falar de Loja G A gigante do seu lar Onde você encontra tudo Para a sua casa Para a sua empresa Para a sua cozinha Eu quando chego na Loja G Eu fico doida Porque eu quero levar tudo E gente Sabia que você pode levar tudo? Tudo que você quiser E dividir em até 12 vezes Nos cartões sem juros É Ela tem produtos para a sua casa Para a sua cozinha Para o seu banheiro Até casinha de pet Produtos para o seu pet Você encontra também na Loja G Que fica no centrão de Três Lagoas E olha Muitos preços bons por lá Confira O Dia das Mães está chegando E as Lojas G Preparou ofertas incríveis Para celebrar essa data especial Caneca de vidro Amor de mãe Só R$ 7,99 Garrafa de alumínio mãe 580 ml Apenas R$ 19,99 Panela de pressão Com fechamento externo 4,5 litros De R$ 179,99 Por R$ 129,99 Parcelem 12 vezes sem juros Nos cartões Dia das Mães Lojas G A gigante do seu lar É a gigante do seu lar Aqui em Três Lagoas Onde você pode dividir As suas compras em até 12 vezes Sem juros nos cartões Corre e passa lá Israel Espíndola O setor de investigações gerais Da polícia civil Prendeu alguns dos autores Daquele homicídio Onde o corpo de um homem Foi encontrado no cinturão verde Na sexta-feira à tarde Eu estive lá conversando Com o delegado Ricardo Cavanha Que dá mais detalhes Dessa operação Correto Desde o primeiro momento Quando houve o achado Do cadáver Da vítima A polícia civil foi acionada A polícia militar também Estivemos ao local Equipes da CIG Da segunda delegacia Da polícia militar E também Do núcleo de perícias E a partir dali Já iniciamos as diligências O inquérito policial Foi instaurado Nesse transcorrer de tempo Nós praticamos aí O trabalho investigativo As diligências Nossos investigadores Nossos escrivães Trabalharam com afinco E conseguimos chegar A pontos importantes Coletamos provas robustas Através de depoimentos Testemunhais E pessoas que presenciaram Propriamente as agressões Bem como conseguimos Uma prova muito importante Que foi a apreensão A nossa equipe Uma equipe de investigadores Aqui da CIG Apreendeu o veículo Que foi utilizado Para transportar a vítima Até o local de sua morte Através de um trabalho Muito excelente Com um nível de excelência Muito alto Do núcleo de perícias Aqui de Três Lagos Foi feito um exame Pericial neste veículo Com o uso de luminol Que são técnicas avançadas E foi coletado ali Tecidos humanos E sangue Da vítima Não só Na parte interna Do veículo Como também Nas rodas do veículo Com todo esse material Que foi coletado Nós representamos Pelas prisões Dos envolvidos A adolescentes E maiores de idade Os mandados Foram expedidos Também foram expedidos Mandados de busca E apreensão Nas residências Não só nas residências Propriamente deles Ou alguns locais Em que eles poderiam Ser encontrados E hoje Uma ação Com todas as unidades Da Polícia Civil Aqui de Três Lagos Deflagramos a operação E tivemos êxito Na prisão E na apreensão De alguns dos envolvidos Quantas pessoas Foram presas E apreendidas Delegado Durante essa operação Na data de hoje Foram duas pessoas As diligências continuam Há outros indivíduos Envolvidos Estão com mandados Expedidos São considerados Foragidos Já a partir desse momento E a partir de agora Falta Para a conclusão Falta localizar Essas pessoas Para que a gente Dê o término Da investigação Com total êxito Delegado Durante aí Quando chegou-se A esse caso Levantou-se a suspeita Que poderia ser A vítima Participou Do tribunal do crime Fica descartado? Totalmente descartado Não há nenhum tipo De envolvimento Com o tribunal do crime Não há nenhum tipo De guerra De facções criminosas Foi um caso Totalmente atípico Um caso de homicídio Que como os outros Tem as suas particularidades Teve as suas motivações Mas sem qualquer envolvimento Com facções criminosas Ou eventual Tribunal do crime O caso se dá por encerrado Ou continuam as investigações? As investigações continuam Faltam ainda Pessoas a serem presas E em breve Nas próximas horas Nos próximos dias Se tudo correr Como esperado Que a gente vem Fazendo monitoramento Essas pessoas serão presas E aí sim haverá conclusão Importante ressaltar Que independente De qualquer coisa Todos os envolvidos Foram identificados Aqui pelo trabalho Dos nossos investigadores Aqui da CIG Do NRI Todas as pessoas Envolvidas Foram investigadas Independente De serem presas Nesse momento Ou não Responderão pela prática Desse crime Parabéns também Para a Polícia Civil Que faz um trabalho Impecável Em Três Lagoas E a gente segue Por aqui ainda Com o Pulseiro de Prato Tem muita coisa Para falar ainda Daqui a pouco A gente vai falar Daquele motociclista Que foi encontrado Morto Na BR-262 Porque agora A Mari vai falar Sabe de quem? Vidro Box Mari Verdan É Há mais de 25 anos No mercado De Três Lagoas A Vidro Box É referência Em vidros E esquadrias De alumínio Com foco Inabalável Com produtos De qualidade E tecnologias De ponta Gente A Vidro Box Mantém Um padrão De excelência Que supera Suas expectativas Cada projeto É tratado De forma personalizada Garantindo Que as suas necessidades Sejam todas Atendidas Com perfeição Confie na Vidro Box Para transformar Os seus ambientes Com elegância E sofisticação Passa lá Fala com os vendedores Eles irão te auxiliar Na escolha certa Vidro Box Fica ali na rua João Carrato 1040 Passa lá Visita a Vidro Box Leva o seu projeto E descubra Por que a Vidro Box É a escolha Número 1 É a escolha Número 1 Em vidros E esquadrias De alumínio Vidro Box Qualidade Inovação Em cada detalhe Israel Espíndola Felipe Lemos Rios Ferreira 27 anos Foi encontrado Morto No quilômetro 23 Da BR 262 Aqui em Três Lagoas O caso Aconteceu Na manhã Do sábado Dia 11 De maio Quando duas pessoas Que transitavam Pela rodovia Avistaram A motocicleta Caído Nas margens Da BR Tá aí A motocicleta Caída Essas pessoas Claro Acionaram A polícia Rodoviária Federal Que foi Até o local Onde encontrou O corpo Do homem O laudo Necroscópico E um parecer Técnico Da polícia Científica Deverá ficar pronto Em até 30 dias Indicando As causas Da morte Pelas imagens Do corpo E da motocicleta A polícia Rodoviária Federal Descartou Que este rapaz Este homem Teria sofrido Algum acidente Se envolvendo Em algum acidente Porque não havia Em sinais De batida Demonstra Ainda Que Felipe Possa ter tido Um mal súbito E veio A óbito Agora a gente Resta aguardar O que realmente Aconteceu Para que ele Morresse No quilômetro 23 Da BR 262 De Três Lagoas Que liga Até o distrito De Arapuá Muito bem Encerramos aqui O Pulseira de Prata Desta segunda-feira Bastante movimentada Inclusive Por conta deste assalto Dessa tentativa De assalto A Caixa Econômica Não levaram Nada de dinheiro Tá E o que tentaram levar Já está lá Queimando no inferno Vem pra cá Dona Mari Verdam Já estou aqui Pronta Aguardando você Me chamar Porque esse é um Dos momentos Que eu mais Adoro Do TVC Agora Então por favor Faça as honras Da casa Vamos dar um pulinho Lá no Facebook Pra saber Quem está Por lá Com a gente Olha aqui Lúcia Rodrigues Já está aqui Beijo Mandando bom dia A Daniele Beijo Samita também Mandando bom dia Odilon e Josiano Obrigado Bom dia Seja bem vindo Odilon Muito obrigada Marcos de Souza Boa tarde Desde Espanha Um grande abraço Será 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 que você está na Espanha Será que você está na Espanha Se estiver na Espanha Manda a sua cidade Que você está nos acompanhando Que bacana Marcos Madrid, Barcelona Será São as duas grandes cidades Onde se tem a grande concentração De brasileiros Ou pode ser outra cidade Ou pode ser um bairro também De Tras Lagoas Jardim Espanha Será Será Não sei Comenta aí pra gente Manda E muito obrigado Já agradecemos pela sua audiência Viu Marcos Muito bem Vamos lá pro JP News Ou não Vamos pro Cultura A Sueli Fernandes Bom dia Beijo Carlos Alves Boa tarde Alguma alma pode enviar Um real e oitento Para eu comprar um miojo Por favor Desempregado Tá certo Pediu miojo Vamos ver se a gente vai Conseguir o seu miojo O Ribamar de Souza Lá do Macapá A Cleide Silva Bom dia Mari Bom dia Israel Beijo Beijo Cleide Beijo pra todo mundo Que está aqui Curtindo o TVC Agora com a gente E olha WhatsApp na tela Por favor Meu diretor Porque eu trei 509-7500 Espera a sua mensagem Espera a sua fotinha E Flavinha Estou aguardando a nossa foto Viu Manda aqui pra mim Mostrar pro pessoal Que você assiste A gente todos os dias E sabe o que é a Flavinha? Ela tem 7 anos Ah Você sabe o que ela gosta? Não Quando você fica brigando comigo Porque é só você que briga comigo Eu não brigo com você Nossa Ela adora ver a gente Brigando Você acredita? Coisa Mais desagradável Levantar a falsa calúnia De que estou brigando Você sempre briga comigo Israel As pessoas estão ali De prova Vitimismo na TV brasileira Agora Isso é verdade O público está vendo Nossa E depois ele reclama Não é gente? Que ele vai lá pro RH Eu nunca fui Nunca foi Nunca foi Brincadeiras à parte Flavinha Beijo pra você Muito obrigada Pelo carinho Viu? Todas as crianças Que assistem o TVC Agora A gente vai pra mais uma pausa Daqui a pouco a gente volta Saia daí Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento Atenção Casa dos Sonhos Grupo R.C.M. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia casa com seus sonhos Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para a Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço Umedecido Mini Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcão Anjinho 9,99 Tomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar Entrega em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade O Dia das Mães está chegando E as Lojas G preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial Sanduicheira e grill 2 em 1 de R$ 109,99 por R$ 79,99 Conjunto de panelas Safira 5 peças de R$ 249,99 por R$ 149,99 Fritadeira Kick Fryer preta 4 litros de R$ 299,99 por R$ 199,99 Parcele em 12 vezes sem juros nos cartões Dia das Mães Lojas G Mês das Mães do Instituto Visão Solidária Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K E ganhe de presente um elegante óculos de sol Preço único nas armações por R$ 49,99 Na compra do óculos completo Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida para o mês de maio de 2024 Consulte o regulamento Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados É em até 10 meses E tem crediário próprio, facilitado e especial para você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados Passo a Passo Com você Tá na hora do TVC Emprego Muito bem, de volta com o TVC Agora Neste momento é o TVC Emprego Só que, diretor, agora que eu fui perceber Que o nosso TVC Emprego está desatualizado Você acredita, menino? Você acredita? Pois é E agora, diretor, o que farei? Deu esse pequeno probleminha Porque O TVC Emprego de hoje Nós iríamos falar de auxiliar de vendas Aqui Ah, tá aqui, diretor Obrigado Aqui tá correto No meu espelho, tá errado Vamos nós aqui então, diretor Obrigado, viu? Consultor de vendas Preste bem atenção, tá? Esta vaga é exclusiva para o sexo masculino É para uma loja de vestuário masculino Salário R$ 1.600,00 Mais vale refeição de R$ 100,00 Ter disponibilidade de horário é imprescindível Ser comunicativo também E o detalhe, olha, que eu fiquei mais Fiquei feliz da vida Não precisa ter experiência Tá bom? Então assim Você que quer trabalhar É uma loja de roupas masculinas Então, é homem, maior de 18 anos Pode mandar o seu currículo para este telefone 993027985 993027985 Consultor de vendas para Três Lagoas Próxima vaga Chegando na sua tela Auxiliar de limpeza Valor do salário 916 reais Meio período De segunda a sexta-feira Das oito horas ao meio-dia Interessadas Interessados Mandar aí o currículo 67991239414 Gente, meio período Para trabalhar em uma limpeza De uma loja no comércio De Três Lagoas Fechando o nosso TVC emprego Desta segunda Lavador R$ 1.800 Mais vale a alimentação 67981361570 981361570 Manda lá seu currículo Liga, tira dúvidas Peça mais informações E aí, boa sorte Tá bom? Emprego tem, gente Emprego tem Cursos de capacitação também Basta você procurar E aí, boa sorte Para você que consiga Achar o seu emprego Mari Verda Olha, se você procura Variedade, qualidade E os menores preços Então você tem que conhecer A Passos Calçados Gente, uma loja completa Que tem tudo o que você precisa A Passos Calçados Você encontra calçados Bolsas, acessórios femininos Masculinos e infantil E também tem eletrônicos E brinquedos E o melhor de tudo Parcelamento em até 10 vezes E crediário próprio Facilitado Então não fica de fora Vá conferir as melhores Ofertas na Passos Calçados E pode visitar Hoje mesmo a loja Que fica na rua João Carrato 160 no centro De Três Lagoas Tem o WhatsApp também Viu? 6799266 8686 E o telefone fixo Que é o 2104-6767 E tem também As redes sociais Onde os meninos Manjam lá nos vídeos Viu? Levando a informação De novidade E também preço baixo Na loja Passos Calçados Passo a passo Com você Israel Espíndola O Instituto de Meio Ambiente De Mato Grosso do Sul E Massu Entregou na última Sexta-feira A licença de instalação Para Aralco Instalar sua primeira Fábrica De celulose Aqui em Mato Grosso do Sul Que vai ser No município De Inocência O documento Foi entregue Em Campo Grande Pelo governador Eduardo Riedel Ao CEO Da Aralco Confira O documento Foi entregue Em Campo Grande Pelo governador Eduardo Riedel Ao CEO Da Aralco No Brasil Carlos Altimiras Participaram do evento Secretário Estadual De Desenvolvimento Econômico E Meio Ambiente Jaime Verruc O prefeito De Inocência Antônio Ângelo Entre outros Com o documento A Aralco Deve iniciar Já no segundo Semestre Deste ano Os serviços De terraplanagem Na área Onde a fábrica Será construída A previsão É de que as Obras têm um início Em 2025 E a operação Da fábrica Que receberá Investimento De 15 bilhões Em 2028 O governador Eduardo Riedel Destacou Que a instalação Da Aralco Em Mato Grosso do Sul Representa um avanço Para o desenvolvimento Econômico Do Estado Uma transformação Do ponto de vista Socio-econômico Uma transformação Do ponto de vista Estrutural Para atender Todo esse crescimento O Estado Tem buscado Projetos Junto com a iniciativa Privada Também Que vão ser investidos Em rodovias Em ferrovias Para poder dar condição Competitiva A esses empreendimentos E a geração De emprego Renda Prosperidade Para as nossas pessoas Para as nossas cidades No caso A gente acompanhou O que aconteceu Em Ribas O que está acontecendo Não vai ser diferente Em Inocência Em Cacilândia Em Pozo Alto Em Aparecida Toda aquela região Já percebe Sem começar ainda A fábrica Mas já percebe A atividade econômica Com mais de mil funcionários Que a Aralco Já tem na região E todos os prestadores De serviço E agora Com o início A partir de julho Da terraplanagem Com todo o cronograma De obras Eu não tenho dúvida Que nos próximos Quatro anos Que é o início Programado Para se iniciar A atividade Industrial Muitos desafios Serão apresentados E superados Mas grandes oportunidades Para o nosso estado Então a gente Celebra o dia de hoje Entregando a licença De instalação Como um marco importante Nesse processo De crescimento O CO da Aralco No Brasil Carlos Altimiras Destacou que a obtenção Da licença De instalação É um marco fundamental Para o projeto Sucuriú Como é denominada Fábrica Que será construída Em Inocência Ele destacou Que a empresa Já tem mil funcionários Trabalhando na civicultura Aralco Conforme o empresário Vai precisar De 300 mil São hectares De eucaliptos E já dispõe De quase 200 mil Nosso objetivo É começar A fazer o terrolaplanagem Durante o mês de julho De este ano E gostaria De falar Para todos vocês Que a verdade É que a atividade Começou Hace muito tempo Nós começamos No ano 2022 Tínhamos 200 pessoas Trabalhando Na civicultura Hoje temos mil pessoas Trabalhando na civicultura Porém A verdade é que Já temos bastante tempo Trabalhando aqui Para o prefeito De Inocência Antônio Ângelo Toninho da COFAP A licença Representa um marco histórico Para a cidade Ele destacou Que os trabalhadores Ficarão alojados Próximos ao canteiro De obras da fábrica O que contribuirá Para evitar A superlotação Nos atendimentos Na cidade O canteiro de obras Será lá no site Da fábrica E o estudo Que a Aralco Tem feito É que o pessoal Que vai trabalhar Na construção Da fábrica Ficará no canteiro De obra Esse é o estudo Que tem apresentado Até o momento Para o governo Para o município E acreditamos Que isso Vai nos ajudar Bastante Que você Tendo esse pessoal Fora da cidade Que como Inocência Que é pequena Vai favorecer Muito No nosso Atendimento Em termos de saúde De educação De todo O que for necessário Para o desenvolvimento Do nosso município Muito bem Mais uma grande empresa Mais uma grande indústria Na verdade Chegando a Mato Grosso do Sul Na Costa Leste Trazendo desenvolvimento E gerando emprego Muito bem Você quer ficar bem informado A todo momento Então venha para cá No portal RCN67 Clicando na aba 3 Lagos Já vai direto Já para o JP News Onde você fica informado Inclusive Estamos ao vivo Lá por lá também Vai lá na aba E aí Você está aí Todas as notícias Que estão acontecendo Em 3 Lagos Suspeito É morto Durante invasão A banco De 3 Lagos É identificado A fanfarra da APA E nós já vimos Há poucos Aqui no TVC Agora Também é destaque Do portal Pode já Abastar A barra aqui Agência da Caixa Falando aqui O evento Que aconteceu No Balneário E também A negociação Do programa Desenrola Brasil Finalizam No dia 20 de maio Prefeitura de 3 Lagos Pede conscientização Da população Para manter Os bueiros limpos Gente Pode clicar nessa matéria Para mim Diretor Por favor Eu já fiz uma reportagem Há um tempo atrás Naquela imagem Aí Olha só Gente Desde quando O bueiro Se tornou Lixeira Pelo amor de Deus Gente Aí chove Tá Não tem previsão De chuvas Tudo bem Mas quando chove Entope E aí Alaga E essa água Vai para onde Para a casa das pessoas Que moram naquela região Bueiro Não é Lixeira O que que a pessoa Tem que Jogar lixo Aqui dentro Olha só Pode encher a tela Por favor Mostrar Isso Olha só Gente O tanto de folha Ah Nossa Meu favor Nossa Meu favor Ajunte no saco Né Ou então melhor Na caçamba E vai descartar Lá No buracão Do Jupiá Onde é o local Para fazer o descarto Desses resíduos Não no bueiro Brincadeira Viu gente Pode voltar para cá Acesse aí o portal RCN67 Abac Três Lagos JP News MS Ou então Campo Grande Aparece o tabuado Paranaíba Fique à vontade Notícia em tempo real Vou para mais um intervalo E eu volto BBC Agora Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta A sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993 18 40 73 Aleia Casa com seus sonhos Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN Sempre traz grandes novidades Para você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí Tem calçados Bolsas Acessórios Masculinos Femininos Infantil Além de eletrônicos Brinquedos E muito mais E o parcelamento Aqui na Passos Calçados É em até 10 meses E tem crediário próprio Facilitado E especial Para você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados Passo a passo Com você Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidro Box Conta com uma equipe de profissionais especialistas No segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box Cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box Para quem leva a qualidade a sério Rua João Carrato 1040 Está se programando para viajar Ou vai rodar pela cidade Precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em postos de gasolina Está aqui na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Marevias E Maré Você encontra tudo o que você precisa Combustível de qualidade Troca de óleo Conveniência E o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia Feito de postos Sete Mares Tudo o que você e o seu veículo precisam A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande Instituição séria Referência no tratamento e prevenção de câncer Na América Latina No Super Giro 30 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteio Os 10 mil reais em cada No terceiro sorteio 15 mil E no quarto sorteio Um T-Cross Isso mesmo Um T-Cross zero quilômetro MSCAP ajude e concorra Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo RCN Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN Três cinco zero nove sete cinco zero zero Pra pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Pra ficar bem informado Três cinco zero nove sete cinco zero zero Pra participar das nossas promoções Pra concorrer a muitos prêmios Três cinco zero nove sete cinco zero zero Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas É a sua rádio E tem uma programação especial Do jeitinho que cada momento do seu dia a dia pede Band FM A sua rádio do seu jeito Band FM A cultura é cem por cento modão A TVC é cem por cento informação E juntas, cultura e TVC Somos cem por cento você Cem por cento você E aí Maria, se você sabe o presente que a gente vai dar pra nossa mãe? Não, e você Sofia? Eu já sei, é cada vez de fora Então vamos lá, vem! Olá pessoal, hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora Para nesse dia das mães convidar vocês para presentear a sua mãe com flores Como esses lindos buquês Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda Aqui na Verde Flora você encontra sete café da manhã, sete chocolates, peluzes e muito mais É isso mesmo, pessoal E o preço que você só encontra aqui O endereço é Avenida Flodoaldo Garcia 2063 E o número de telefone é 35249767 Repetindo, 35249767 E o presente ideal para sua mãe é aqui Na Verde Flora Muito bem, de volta com o TVC Agora Desta segunda-feira, 13 de maio Para os católicos, hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima E atenção aos pais A diretoria de cultura está com vagas disponíveis Para as aulas de jazz infantil e também balé Confira Então, o balé, geralmente, ele é conhecido por a sua técnica clássica, certo? E a gente não pode falar de ritmo Porque ritmo envolve música E dança envolve movimento Então, por isso que a gente categoriza como modalidade Agora, professor Fabrício, e sobre o jazz? O jazz, ele se originou, certo? Através dos norte-americanos descendentes da África Então, ele foi trazido através dos navios negreiros Para a América do Norte, certo? Especialmente em Nova York E aí, com o passar do tempo A evolução do balé clássico Para aquelas bailarinas que não tinham técnica Se originou o jazz Que é uma dança mais popular Mais moderna, mais ritmada Uma coisa mais acelerada Que não exige tanto a técnica do balé clássico Agora, aqui em Três Lagos Está sendo oferecido, então, essas duas modalidades Para crianças A partir de quantos anos? O jazz, nós temos a partir dos 7 anos de idade Aqui no Departamento de Cultura E essas aulas são gratuitas Já o balé, nós estamos com as vagas A partir dos 12 anos de idade Até os 15 anos Agora, os pais que estão interessados Em inscrever os seus filhos Devem fazer o que para fazer essas duas modalidades? Para fazer essas duas modalidades Os pais devem vir fazer a inscrição Presencialmente aqui no Departamento de Cultura Com a nossa coordenação Professor, já tem uma data já marcada Para início dessas aulas? Ainda não, porque nós estamos no processo De formação de turmas Então, assim que as turmas estiverem formadas E o quadro de vagas estiverem completos Aí a gente dá início nas aulas Mas nós estamos procurando iniciar o mais breve possível Por isso é bom já vir logo e garantir a sua vaga Sim, porque são vagas limitadas Agora, conta para a gente finalizar O que a dança pode mudar na vida da pessoa? Olha, a dança hoje Ela pode transformar a alma Na verdade, eu procuro dizer Porque quem dança é muito mais feliz A gente vê muita história Eu mesmo tenho muitas alunas Que através da dança Se curaram de uma depressão Certo? Se curaram de uma cura De uma perda Então, a dança Eu procuro dizer que é Um remédio diário Muito bem Então, os pais Que queiram escrever seus filhos Procure o departamento de cultura Molidos de documentos Para que possa fazer aí Alguma dessas duas aulas E vale lembrar que arte É muito bom para as crianças Abre o conhecimento Mário Verda Quero saber se você já almoçou Já? Não? Não, porque depois do almoço Sempre dá aquela vontade De comer um docinho, né? E gente, na Camila Congro Confeitaria Vocês vão saborear Incomparáveis doces Bolos e tortas Que transformam essas delícias Em prazeres do seu dia a dia A Camila Congro Confeitaria Fica na rua João Silva Número 293 E atende também pelo WhatsApp Anota aí 999-325780 Você pode fazer os seus pedidos De doces, bolos e tortas Para aniversários Ou também ocasiões especiais Celebre com sabor A sua reunião em família E com seus amigos Camila Congro A confeitaria Onde você encontra Os prazeres e as delícias Da boa mesa Israel Espíndola Atenção aos atletas Interessados em handball As inscrições para os treinos Já estão abertas E devem ser realizadas Presencialmente Na Sejuvel Quem participa dos treinos Tem a possibilidade de seguir Até a carreira profissional Repórter Emerson William Tem mais informações Estão abertas as inscrições Para o treino de handball Ofertado de forma gratuita Pela Sejuvel E sobre este assunto Eu vou conversar com o professor Taylan Gustavo Que vai dar mais detalhes Para a gente Professor Taylan Para qual faixa etária Estão sendo destinadas Dessas vagas E também para quais níveis Que são ofertadas Essas turmas Ok As vagas são ofertadas Para as crianças De 12 a 14 anos 15 a 19 E sub 21 Temos também aqui Dentro da Sejuvel Pessoal que treinam No adulto Dentro das nossas turmas A gente tem níveis De iniciação Pessoal que ainda estão Precisando aprender A modalidade Que estão na fase De iniciação Com essa modalidade Temos aqui também A turma média E também temos A turma avançada Que são as pessoas Que já participam De campeonatos Que já representam O estado Que já representam O município De forma nacional E também De forma estadual Fala pra gente Quais são os horários Os treinos Para cada turma De manhã A gente tem horário Das 8h30 Até as 10h45 Todos os dias A tarde O período da tarde A gente tem aula Das 14h30 Até as 17h E também A gente disponibiliza De um horário Das 17h Até as 19h Em dois dias Da semana Que são de segunda E quarta-feira E qual é o local Onde ocorrem Esses treinos? O local Onde ocorrem Esses treinos É aqui no ginásio Municipal Milanês Aqui o ginásio Conhecido como Ginásio da Lagoa E os treinos São realizados De forma didática Afim das pessoas Conhecerem a modalidade Trabalhar isso de forma Integral Com o aluno E também A gente visa Toda a parte social A gente visa Toda a conexão Que o esporte Traz para todos os alunos Professor As vagas Elas já estão abertas Para fazer as inscrições Tem alguma data limite E tem também Um número de vagas Para fazer Essas inscrições Ou são ilimitadas? Essas vagas São ilimitadas As formas de inscrição Ocorrem lá no ginásio Acre Cacilda Acre Rocha O pessoal que está lá Na recepção Faz toda essa parte De inscrição O pessoal São super receptivos O pessoal Atende lá vocês De forma muito educada Podem procurar Seja o véu E aí eles fazem as inscrições Certo Você citou Que tem aí Uma possibilidade Desses atletas Seguirem carreira A nível profissional E também representar Tanto o município Quanto o estado Em competições Você pode dar Alguns exemplos Para a gente? Com certeza Hoje a gente tem Dois atletas Que estão jogando A nível nacional Eles disputam A liga nacional Estão representando Hoje A equipe de São Carlos A gente já teve Atletas aqui Também disputando Jogos brasileiros Representando o estado De Mato Grosso do Sul E hoje Estão aí na busca Para poder representar Novamente o estado E galgar espaços maiores Olha só Para quem quer seguir Carreira no esporte Essa é uma boa alternativa Né professor? E a respeito também Dos benefícios Da prática Deste esporte Cita alguns Para a gente também Olha a gente Trabalha aqui As conexões E as capacidades Cognitivas As capacidades físicas Né? A gente inclui Dentre tudo isso Toda a questão Da Toda a questão Que a gente busca Desenvolver com os atletas A parte social A parte emocional A gente trabalha As questões Na formação do caráter A contribuição Para um atleta Bem Né? Para um atleta aí Que vira um cidadão Bem Trabalhador Com respeito Com a família Com as suas potencialidades Afim de desenvolver Um cidadão completo São vários benefícios Então Muito obrigado Pelas informações Professor Então vale ressaltar Que as vagas Estão abertas Apenas para o público Masculino E as inscrições São feitas Na Sejuvel No ginásio Caciu da Acre Rocha Mais informações A respeito do treino De handball Você também encontra No nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês Aos estúdios Muito bem A arte muda O esporte também muda Tá aí Cursos Treinos Tudo de graça Só falta você ir lá Ir lá Fazer a expressão Mário Verda Só falta você ir lá Na loja comprar Para participar Eu não posso Estou falando deles Ah Eles podem Claro Você pode Comprar Participar Concorrer Gente Não é Não é qualquer prêmio Não É uma casa É a casa dos seus sonhos Com mais de 200 mil Em prêmios Israel Segura aqui sua chave Porque senão você sempre pega a minha Não Mas não é tudo Tem duas chaves aqui Tá vendo Gente Até a chave ele quer pegar As duas minhas A mágica Se fosse eu ia fazer de febo Perder a graça Faz daquela mágica Que você gosta Não quero Oh meu Deus Tá vendo Essa criança é muito emburrada Gente Eu não dou conta disso Ó Compra nas empresas parceiras Preencha o QR Code Que quem sabe Você ó Pega uma chave dessa daqui E abra a casa dos seus sonhos São muitas empresas que estão com a gente Nessa promoção incrível Que por onde a gente passa As pessoas perguntam Mari aquela casa Eu quero ganhar a casa Como que faz pra participar do sorteio Israel Espíndola Tá ali Vai contar tudo pra vocês Não se esconda Vou contar mesmo Basta você ir a uma empresa Onde você encontra aí Essa identificação Já está participando Comprou Preencha o QR Code O cadastro pelo QR Code Pronto Cadastrou Cruze os dedos Toda sexta-feira Aqui Neste programa Nós iremos sortear Fazer a seletiva Dessas pessoas Tá bom Ó Depois da seletiva São três seletivas por mês Depois disso Você é convidado A participar com a gente Lá da gincana Na gincana É muito legal E muito divertido Porque você escolhe Uma chave E a chave Que abrir a porta Pronto Abre as portas Pra você Na final Que acontece Em outubro Lá em outubro Você poderá Ô pai do céu Lá em outubro Lá em outubro Você poderá ir Participar novamente E aí sim Realizar o sonho Da casa própria Gente Gente E essa casa Já tem energia solar Da DMS Fibra Opa Energia solar Da Ener3 E tem internet Por um ano Da DMS Fibra É que são grandes empresas Um loteamento Um loteamento OT Isso mesmo Um bairro que está Em constante crescimento Desenvolvimento E tem fácil acesso Pra você chegar Até o centro Da cidade Muito bem Rápido intervalo Eu volto já Não saia daí Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes Exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer Cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe No seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande Instituição séria Referência no tratamento e prevenção de câncer Na América Latina No Supergiro 30 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteio Os 10 mil reais em cada No terceiro sorteio 15 mil E no quarto sorteio Um T-Cross Isso mesmo Um T-Cross zero quilômetro MSCAP Ajude e concorra Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN Sempre traz grandes novidades Para você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí E tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 vezes E tem crediário próprio, facilitado e especial para você Passos Calçados Fica na rua João Carrato, 160 Centro Passos Calçados Passo a passo com você Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcão Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma E tem até 5 dias para pagar Entregue em toda a cidade Pelo WhatsApp E na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo e lava-zabro Como você pode ver A rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem pra rede Estamos aguardando você E aí Maria, se você é só um presentinho de botar para as mães? Não, e você Sofia? Eu já sei, é na Verde Flora Então vamos lá, vem! Olá pessoal, hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora Para nesse dia das mães convidar vocês para presentear a sua mãe com flores Como esses lindos muquets Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda Aqui na Verde Flora você encontra o Sete Pape da Manhã, Sete Chocolate, Pia Luzes e muito mais É isso mesmo, pessoal E o preço que você só encontra aqui O endereço é a Avenida Flor do Aldo Garcia 2063 E o número de telefone é 35249767 Repetindo, 35249767 E o presente ideal para a sua mãe é aqui Na Verde Flora Agora, sabe o que você merece hoje? Um croissant aqui do Croa Sonho Hoje o TVC Shopping está por aqui As melhores opções em croissant gourmet, doces e salgados Do tamanho P ao G Croissant assim, você nunca viu igual Tem croissant com recheios clássicos, especiais e premium E aí, você vai ficar só olhando? A Croa Sonho fica aqui no Shopping Três Lagoas Eu agora vou saborear as minhas escolhas Olá pessoal Hoje o TVC Shopping está aqui no Gin Gin Culinária Asiática Aqui no Shopping de Três Lagoas Vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui? Bora! No Gin Gin você encontra uma variedade de comidas asiáticas Tem sushis, temak, sashimis e pratos quentes como yakisoba, soba e muito mais E além do self-service você pode pedir os deliciosos poucos Com opções de salmão e shimeji Tem também camarão, ceviches e até vegetarianos O Gin Gin Culinária Asiática fica aqui no Shopping Três Lagoas E atende também delivery pelo aplicativo Apedidos e iFood Venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Gin Gin Muito bem, de volta com o TVC e vamos dar um pulinho lá no Facebook Pulinho? Vamos! Facebook Muito bem, o Carlos Alves Júnior pediu o miojo dele Ninguém deu o miojo pra ele, coitado dele, cara Ô Carlos, tem muita oportunidade de emprego aqui, viu? Eu acho que é bom você passar na casa do trabalhador, né? Isso E tem muitas oportunidades lá também Eu já mandei beijo pra Cleide A Cleide Silva mandando bom dia Mari Israel mandou beijo Aqui é novo, ó O Davi Gomes da Silva Bom dia O Giovanni também Ferreira, lá do Paranapungá Conheço vocês todos os dias no serviço Um abraço, Giovanni, lá do Paranapungá E a Creonice Gregório da Silva Bom dia, Mari Israel Creonice, beijo pra vocês Beijo pra todo mundo que acompanha o nosso programa Que está aqui conosco De segunda a sexta-feira De segunda a sexta-feira Das 11h ao meio-dia e 45h Com a reprise Das 17h às 18h45 Líder de audiência Ó Ó, gente, beijo pra vocês Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada por uma segunda-feira dessa, né Israel? Acabou Amanhã tem mais Amanhã tem mais E olha, você que está nos acompanhando na reprise Muito obrigada Pode interagir conosco também Pode No WhatsApp, né Israel? Isso Pode mandar mensal de lá 3509-7500 Que amanhã a gente fala aqui ao vivo Amanhã é terça-feira, hein? Já Amanhã é terça-feira E é... Gente, quem tá... Dia de... não? Isso aqui é fome Sabe quando bate a fome? Bem lembrado Isso é fome Beijo! Beijo pra vocês Obrigado pela companhia E até amanhã Tchau Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Passos Calçados Passo a passo com você Claro No Shopping Três Lagoas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vidrobox Pra quem leva a qualidade a sério Tchau 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 Agora